Meu nome é Alana, eu sou aluna do terceiro semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema. Eu entrei na faculdade como graduanda, eu trabalho em outra área já há cinco anos e eu sentia que isso não me pertencia mais. E eu gosto muito da área de tecnologia, porém, existia um mito na minha mente que era uma área amplamente dominada por matemática e física que eu jamais iria aprender a programar. Mesmo assim, eu dei o pontapé inicial e fui pesquisar. Comecei pesquisando pelo mercado, vi que o mercado estava aquecido, que era ótimo, que faltavam profissionais capacitados e me deu uma chance de explorar. Estudando as linguagens de programação, eu descobri que o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema é muito mais do que programação. Ele tem uma gama de coisas que você pode explorar, possibilidades infinitas. Você pode trabalhar com inteligência artificial, com engenharia de software, com gestão de projetos, com linguagem de programação, com jogos. E no decorrer do curso, você vai perceber com que área você se encaixa mais. Como uma pessoa que estava com um pouco de medo de entrar na área da tecnologia, eu me senti muito acolhida no primeiro semestre. De cara, a gente já tem aula em laboratório, a gente já aprende algoritmo, a gente já aprende a programar, a gente já vê outras áreas, outras possibilidades. O campus é excelente, os laboratórios são ótimos, nós temos a oportunidade de trabalhar com professores que trabalham na área, que ministram aulas dinâmicas, que tiram dúvidas, que estão sempre ali para nos auxiliar. Eu descobri que dá para você se encaixar na tecnologia, dá para você gostar de tecnologia, tendo outra formação, tendo uma mente de humanas. A escolha de estudar na Unicrist foi uma escolha muito pensada, eu pesquisei muito, refleti muito, eu conversei com vários outros alunos, que inclusive antes mesmo de terminar o curso de análise e desenvolvimento de sistemas aqui, já estavam inseridos no mercado de trabalho. A Unicrist é um centro universitário de renome nacional, com muitas parcerias a nível global. Inclusive, no último semestre eu participei de um intercâmbio virtual com a Universidade de Chicago, no qual eu tive encontros semanais em inglês com os professores de Chicago, e esse semestre foi ofertado uma disciplina com a Universidade Espanhola. Eu sinto que ela está lá avancando a minha carreira. Todos os dias eu recebo da coordenação e-mails com oportunidades de estágio, de emprego, de novos cursos, de iniciação científica, de grupos de estudo. Tudo isso me auxilia a atingir melhor o meu objetivo e chegar mais rápido no mercado de trabalho como profissional fonte diferencial. E se você tem alguma dúvida, se você tem interesse nessa área, diariamente a Unicrist vem me mostrando que eu fiz a melhor escolha. Ela é uma universidade que segura você pela mão e que vai realmente ligar para aprimorar e desenvolver os seus conhecimentos para chegar no mercado de trabalho da melhor forma possível.